Salve, salve, galerinha da Crocs Games! Tamo junto novamente pra mais um vídeo. Eu sou o Algui Crocs e hoje vamos de Lenda dos Cavaleiros, Mangá do Ushura, capítulo 9, enfrentando Cerbero. Meu amigo, que dificuldade! E por isso, você vai deixar o seu like, vai se inscrever neste canal e também vai compartilhar o vídeo com os seus amigos, porque vale a pena este vídeo, beleza? Vamos pra formação e cosmos utilizados. Formação com Juni, né? Ela vem com a Mandala pra poder fortalecer ela, né, cara? Tirar menos dano dela. Temos aí o Daidalos de Cepheu utilizando o Roca pra fornecer energia, né? Também tá utilizando ali a Pedra Cósmica com ele pra dar defesa cósmica, tá? Pra ele aguentar mais os ataques. Nossa grande chave, Pandora, meu amigo! É, usando defesa dupla aí pra aguentar mais. E lembrando, só utilize ela com essa habilidade no nível 4, tá? Porque ela tem 95% de chances de curar o seu aliado e vai ficar mais fácil. O Saga, como todo mundo já sabe, tá full PV, full cosmo, né? Quase full de habilidade e também quase full de oitavo sentido, tá? O Shura é do jogo, não muda. A Marim, né, também tá full habilidade, full cosmo e quase full oitavo sentido. Então, vambora pra batalha que é o que interessa. Vamos lá, no início deste combate, né? Já tomam danos absurdos e eu dei sorte dele estunar ali, né? Ou atordoar o Saga, tá? Então você vai tirando, seguindo passo a passo aí, sugando com o Daedalus e o Sefeu as cabeças do Cerbero pra poder fortalecer o seu Saga. E ao longo da batalha, você vai também fortalecer o Shura, tá? Ativar a habilidade da Pandora, pra quê? Pra que quando receber qualquer status de enfraquecimento, ela poder curar o seu aliado assim que ela reverte, reverte, né, esse status. Vocês vão ver aí que agora na segunda rodada vai acontecer isso, tá bom? Lembrando, leve também a timidez de Afrodite com vocês, tá? Eu esqueci de falar lá no cosmo, mas tem que ter ela aí pra ajudar um pouquinho, né? Porque às vezes você precisa usar a timidez de Afrodite pra poder não receber muito dano e não morrer. A Marin vem como suporte da Pandora, às vezes ela não consegue curar todo mundo e ela vem como suporte aí pra poder ajudar no Cure, tá? Daedalus e o Sefeu é só essa função mesmo de sugar o inimigo pra ele ficar fraco pra poder fortalecer os seus aliados. Vamos lá, ó, eu usei agora essa timidez de Afrodite, por quê? Porque o meu Shura tá morrendo, né? Vai mesmo que vai curar ali? Ele tava morrendo e se eu tomasse um dano do nosso Ike ali, eu ia morrer. E eu usei no Saga, porque o Saga, o jogo entende, né? A inteligência artificial do jogo entende que ele é o mais forte, por enquanto, na batalha. Então, por isso que eu usei no Saga. A Pandora, ela não pode deixar de ativar a habilidade dela, tá? Ela sempre tem que ativar essa habilidade, mesmo que em momentos que você utilizar essa habilidade reverter o efeito positivo em efeito negativo, não tem problema, tá? Mesmo que aconteça isso, vai, vai na fé que vai conseguir. Olha só o tanto de dano que aquele Ike tira de mim. Eu mato primeiramente o... Vocês viram que eu nem utilizei o Saga direito, né? Utilizei uma vez só. Eu mato primeiramente o Babel, né? Porque ele fica dando queimadura e ajuda o dano do Ike, tá bom? Assim que matar o Babel, ele vai reviver, mas vai reviver em forma do Ike, o Fênix Negro. E aí que começa a nossa Pandora curando igual um canhão, meu amigo. Aí que o negócio fica bom, tá? Agora ele vai morrer agora. Maravilha, morreu. Show de bola. O Ike, ele vai dar um dano sinistro. Eu poderia matar o Ike e utilizar a habilidade do Shura, mas não vou utilizar porque eu preciso de Cure, né? Então eu vou enfraquecer a cabeça do Cerbero. Lembrando que você tem que matar as três cabeças na mesma rodada, o que dificulta no finalzinho. Vocês vão ver aí que eu passei um perrengue neste final devido a esse esquema. Então, a estratégia é essa, cara. É enfraquecer ali as cabeças. São duas cabeças que a gente tem que ter cuidado, que é a do meio e a da esquerda, né? Que são as que tiram mais dano. A primeira cabeça ali, que tem o olho roxo, ela tem a habilidade igual a do Máscara da Morte, porém ela não utiliza muito a parte de estourar os espíritos em você, né? Então você pode ficar tranquilo que ela não vai fazer isso. Ela só vai puxar ali, ressuscitar alguns espíritos pra atacar a sua equipe também. Enfim, ó, vocês viram que renasceu o Fênix Negro. E a Pandora já reverteu a habilidade dele, né? E já reverteu em positivo, já reverteu em negativo. E o problema agora do Icky Negro ali é que ele dá um confuso, né? Deixa o seu cavaleiro confuso e atrapalha os seus ataques com o Shura, tá bom? Mas fique tranquilo. Porque agora a ideia é o seguinte. A parte tá controlada. Tá? Então a ideia é tentar matar o Fênix Negro pra poder ele reviver em forma de Jabu e o status de confuso passar e você poder atacar com mais facilidade com o Shura. Você vai precisar do Shura fortalecido, tá? Não esqueça de fortalecer ele aí com o Daedalus também, beleza? Porque o nosso Icky ali, quando ele morre, ele se transforma, né? Ele vai morrer e vai reviver em Jequi de Urso e vai ficar atordoando o seu cavaleiro. Meu amigo, é muito chato esse Jequi de Urso. Vocês viram que a Pandora, meu amigo, fica curando o tempo inteiro e a Marinha só vai dar o suportezinho ele mesmo sem faltar PV, tá? Ó que maravilha. A Pandora não para de curar, cara. Não para. Então, ela aqui é ideal pra passar este capítulo. Olha, eu pensei que aí, nesse momento eu ia passar, que eu ia dar mais um dano com o Saga. Falei, pronto, passei. Só que o cara lá, aquele miserável do Cerbero, vai, invoca, revive os personagens dele e revive o Moser de Baleia. E eu, acontece o quê? Infelizmente, ele vai atordoar o meu Saga. E aí que começou a minha batalha contra o Cerbero. Achei que estava fácil demais, porém, ele reviveu o Jequi e reviveu o Jabu. O Jabu é tranquilo, cara. Filé, né? Ele não faz aquele ataque dele poderoso, ele não é fortalecido. Mas o Jequi é chato demais. E aí foi onde eu aproveitei pra sugar do Jequi de Urso, né? Assim que o Daidalos sai do status de Confuso, eu tento sugar do Jequi de Urso ou até mesmo do Jabu ali, do espírito deles. Pra poder fortalecer o Shura, pra tentar fazer com que o Jequi ataque somente o Shura. E também pro Shura ficar forte e poder estar atacando o Jequi e matá-lo mais fácil e mais rápido, né? Porque ele atrapalha muito, cara. Atrapalha demais. É... Olha só. Quase matei... É... Eu quase... Quase matando as... As cabeças do Cerbero. E... O... O Jequi ali, aquele miserável. Me atrapalhando pra caramba. Assim. É difícil. É muito difícil, cara. Eu fiz várias vezes, né? Porque em momentos ele atordoava a minha... A minha... Pandora. Ou atordoava a Marin. Ou atordoava logo de cara a... Juni. E isso dificultava, tá? Eu tentei várias e várias vezes. Não foi fácil. Eu fiquei mais de semanas tentando passar isso aqui, né? Sem a Pandora. Agora que eu peguei a Pandora, eu fiquei uma semana tentando. É... Vendo como que ela funcionava e tudo mais. E depois eu tive que upar até o level 80 pra ficar melhor. E... Também as habilidades dela. Por isso que ela tá boa assim, tá? É... Tive que gastar bastante livre aí com ela. Vocês viram aí que... Agora o Shuri ficou atordoado. E eu não pude atacar o Jequi. Então... Aí vai. Aí dificultou mais ainda. Pra mim, cara. E eu tô tentando matar ali o Cerbero. Mas eu não consigo, cara. De hipótese alguma. Eu tento... É... Tento ali com... Com o Shura. Matar aquele Jequi rápido. Mas... Fica complicado também. Ele tá fraco ainda. Tem que fortalecer. E com o Daedalus. Eu tento sugar agora. Do... Sugei, né? Do... Eu tô deixando o Saga mais forte. Pra ver se... Algum momento o Jequi... É... Erre, né? O status de atordoamento. Mas ele não erra uma. Tá? Não erra uma. E... Dificultou... Dificultou bastante. É... Com o Shura. Infelizmente eu tive que fazer isso com o Shura. Foi... Foi assim. Eu tentei com o Shun. Pra poder me mobilizar também. Mas não consegui. Porque eu fico sem Kuri. Né? Fico sem Kuri. E não dá. Então essa formação foi a melhor que eu encontrei. Mais simples. Sem Shaka. Sem Kannon. Sem Poseidon. Sem os outros cavaleiros aí. Sem o Ikidivino. Sem o Seiya Divino. É... Foi a única formação mais simples que eu tentei... É... Que eu encontrei pra passar este capítulo. Tá? Ó. Vocês veem que eu tô sugando agora do Jequi. Pra tentar fazer com que ele... Pelo menos erre o atordoamento. Ou... Né? Ele... Pelo menos... Morra mais rápido. Eu com... Fortalecendo o Shura. Mas é difícil. É difícil. Eu vou aí tentando devagarzinho. É... O negócio é ter paciência e persistência, cara. Este... É bem parecido. Não parecido, né? Mas é bem... É... A forma de... De luta, né? É bem igual a do Shaka. Do último capítulo. Último não. Do sétimo capítulo do Shaka. Que é onde você enfrenta o Haramandis, Pandora e tudo mais. Que demora bastante. Porque os cavalos são muito chatinhos pra matar. E aqui... Foi dessa também. Eu fui até... Praticamente... Quase na última rodada. Que eu consegui... Matar... Esse sujeito. Fazendo desse jeito aí. É... Se eu tivesse o Shaka liberado ali. Eu ia realmente conseguir mais rápido... É... Matar... O Cerbero. Mas aquele de Jequi... Me atrapalhou bastante. Agora... Né? Que eu consegui... Matar o Jequi... E... Usar o Shaka. Ele me vem com a Iora de Leão. Pra me sacanear. Faz com que minha Pandora... Cara... Ele quase me mata no final. Cara... E quase me mata no final. Né? Com o Saga... Eu tentei matar todo mundo. Matei uma cabeça. Não matei a terceira cabeça. E essa cabeça miserenta. Né? Ela vai e ressuscita. Matei ali... O Jabu, né? Pô... Beleza. Eu vou conseguir matar as outras cabeças. Só que aí... Eles me jogam... Me ressuscitam esses dois de novo. E a cabeça revive. E cheio de PV. Cara... Aí o que que eu vou fazer? Eu vou enfraquecer a cabeça agora, né? Com o Shura. Vou deixar ela bem com... Com menos PV. Pra tentar pelo menos... É... Na hora de soltar o Saga ali. Matar... Matar as três. Mas eu vou tentar matar as duas primeiro. Pra poder deixar pelo menos iguais. Né? Só que o Saga tá muito forte. Atirou metade do PV da outra. Eu tento com... O... 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 O Shura matar a cabeça. Mas não consegui. Porque ela tá... Ainda tá... O Shura tá fraco. Aí vem o Shura miserável de novo. Cara... É... É complicado, bicho. É complicado. Olha só. Veio o Shura de novo. Aí me atrapalha todinho. Porque se eu soltasse o poder do Saga agora... Eu mataria uma cabeça. Eu mataria uma cabeça. Aquela cabeça da esquerda. E... O Shura com certeza mataria a outra. Porque ele fica com metade do PV. Mas... Mas... Veio o Jequi de novo. Né? E... Atrapalhou o meu esquema. Infelizmente. Porém... Né? É... Meu Shura tá fortalecido. E agora pra matar ele fica mais fácil. Né? Tentar... Matar... Tentei matar ainda... Matei mais uma cabeça pra ficar igual a outra. Olha só. Pra começar do zero. Né? Vou esperar, né? O Shura... O Saga ali atacar e matar o... Tudo inteiro. Por isso que eu fiz aquilo ali. Vou esperar o Shura... Depois que eu matar o Jequi... Vou... É... Esperar o Shura matar o Jequi. E vou... É... Deixar aquela cabeça reviver pra ficar com o PV igual. Pra poder começar a atacar com o Saga. E matar todas elas de uma vez. Só que é aí, meu amigo. Aí que vem... Aí que vem o bagulho doido. É... O Jequi não morre. Ele morre pra morrer. O Shura ainda não ficou bom. E... Né? Mais uma vez eu vou matar... Tentar matar aí o Jequi. Quando... Eu for matar... Os... Os... Cerberos. Ali. Vou botar assim. Os Cerberos, né? As cabeças dele. Me vem. Se eu não me engano. Agora no final vai vir o Iki. O... Iki não. O Fênix Negro de novo. Pra atrapalhar mais uma vez o meu esquema. Né? Matei ali o Jequi. Falei. Beleza. Agora é só... Fechar com chave de ouro. Show. Beleza. Agora tá certinho. Aí o Kai ressuscita o Iori. Beleza. A Iori é moleza. Não tem problema. Com a Pandora curando. Fica filé. Tento sugar as cabeças ali. Pra enfrequecer um pouco. Utilizo ainda a Pandora ali ainda. É... A Pandora curar aí. E eu vou usar agora o Saga. Pra tentar matar tudo de uma vez só. Dá uma separada. Pum. Beleza. Filé, né? E com o Shura eu vou tentar matar a cabeça do meio. Aí o desgramado me mata a cabeça do meio. Né? É... Só que agora vai ser a vez dela e ela vai reviver. Ó lá. Reviveu. E vem quem? O Iki. Ó lá. O Fênix Negro. Né? Aí o Fênix Negro vai usar o quê? A habilidade dele de confuso. De confusão. E vai dar confusão em todo mundo. E aí, meu amigo. Como é que eu vou acertar com o Shura agora? Só que... Né? Vamos botar assim. O meu Saga. É bichão mesmo. Tá fortalecido. E vai... É... Matar o Cerberus. É... Mais ou menos duas cabeças de uma vez só. E também vai matar o Iki e o resto de tudo ali. Olha só que maravilha. Curando, curando. Faltando três rodadas só. O meu Saga bem fortalecido. Vou dar uma só nele agora. Tum. Matei todo... Matei não, né? Deixei todo mundo fraco. Aí o Shura tá confuso. Maravilha. Eu jogo lá no Iki pra ver se eu consigo acertar o ataque no Cerberus. E eu dei sorte, né? De atacar justamente o Cerberus. Dei sorte, tá? Muita sorte. E reviveu de novo. Reviveu de novo. Mas agora... Eu vou sugar dele de novo. Fortalecer mais ainda o Saga. Pra evitar que o Daidalos ali... Aliás, ele nem fortaleceu o Saga. Fortaleceu o Shura. Isso aí, né? Aproveitar que o Daidalos não tava com um esquema de confuso, né? Mas agora ficou. Lascou. E agora, mais uma vez, eu vou soltar o dano com o Saga. Vou matar os dois espíritos ali. Vou matar as duas cabeças que tem do Cerberus. E vai sobrar só o Shura pra atacar. Ele vai atacar a cabeça do Cerberus. Porque só vai sobrar ela. A sorte minha foi essa. Que o Saga tá tão forte que matou todo mundo. E ficou só a última cabeça do Cerberus agora. E o Shura vai atacar. Eu narrei o jogo todo. A partida toda. Porque a estratégia vai depender de como vai andar a batalha. Então tem que ficar ligado aí no GQ. Ficar ligado no Cerberus revivendo. Deixar esses principal aí. As Pandora, o Marinho e o Saga no level 80. Tem que deixar os três no level 80, tá? O Daidalos se tiver no level 80, beleza. Enfim, tiver alguma dúvida? Deixa nos comentários aí que eu vou tentar te ajudar. Como sempre. E, né, meu amigo? Deixa aquele like esperto, bonito. Porque foi difícil passar isso aí. Se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever no canal. E compartilhar o vídeo com os seus amigos. Pra ajudar a gente. Beleza? Tamo junto. É nóis. É Crocs Games. Não deixe de se inscrever no canal.